Olá, vendedor, tudo bom? Joe Mitsuda. Nesse vídeo, na verdade, eu venho fazer para pedir um favor para você. Se você tem alguma dúvida referente a marketing de afiliados e você não sabe qual ter resposta, você procura pela internet vários vídeos de várias pessoas falando. Então, eu estou abrindo esse vídeo para você, para aproveitar e você coloque a sua pergunta aqui nos comentários, porque aí eu estarei selecionando as principais, as melhores perguntas, e eu estarei fazendo o vídeo e também mostrando quem perguntou e também agradecendo a cada um de vocês. E falando sobre agradecer, eu estou agradecendo a cada um de vocês, porque a cada dia cresce o número de inscritos, porque, lembrando, quando eu completar 30 mil inscritos aqui no meu canal, eu estarei fazendo um vídeo sobre uma live, na verdade, né, respondendo perguntas, fazendo, na verdade, uma consultoria online para o pessoal aí que estará sendo presenteado. Cada uma com uma hora serão sorteados três. Então, quando eu completar 30 mil inscritos, eu estarei sorteando, na verdade, dando de presente, três consultorias, cada uma de uma hora, sobre tráfego orgânico. E lembrando, pessoal, para que você que está procurando algum curso, algum treinamento sobre marketing de afiliados, lembrando que hoje é o último dia que o Fórmula Negócio Online está de promoção, tá? Então, está dando R$100,00 de desconto, 20% de desconto para você que está procurando algum treinamento aí que é bom para que você comece a trabalhar online. Então, eu oriento, foi o meu primeiro treinamento, então, para você que está querendo procurar aí algum treinamento para começar a trabalhar online através do marketing de afiliados, eu oriento que você trabalhe com o Fórmula Negócio Online, tá ok? Estarei deixando os links aqui na descrição para você fazer a inscrição dos 30 mil inscritos aí que estarei dando de presente a essa consultoria, mas também do valor promocional que está apenas disponível nesse link aqui que estarei deixando na descrição para você aproveitar do Fórmula Negócio Online com R$100,00 de desconto ou 20% de desconto também, tá ok? Então, eu fico por aqui, deixe os seus comentários aqui abaixo das suas perguntas, tá ok? Forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau!